Salve lindões, tudo bom? No vídeo de hoje vamos ver se o Brawl Status ficará injusto por conta do novo Brawl Pass pago. Eu vou estar fazendo uns comparativos nesse vídeo aqui e no final do vídeo eu dou meu veredito se eu acho que o Brawl Status vai ficar injusto ou não. Pra quem não sabe, no próximo ano começa o novo Brawl Pass. Vai ter um novo Brawl Pass a cada mês, todo mês. Não vai ser a cada dois meses igual é atualmente. Só que o Pass você só vai poder comprar com dinheiro real e não por gemas igual é atualmente. A gente até consegue comprar gemas com dinheiro real, mas a gente também consegue aqui no jogo, né? No Pass sem você pagar ele aqui, ó, 10 gemas e tal. E não vai ter como mais comprar o Pass por gemas. Eu vi muita gente reclamando que o jogo vai virar pay to win, que não vai ser justo, mas eu acho que vocês estão vendo da forma errada, vamos lá. Pra mim, no Brawl Stars já existem várias injustiças. Mas eu não sei se é culpa da Supercell, não. Por exemplo, a primeira injustiça que nós temos aqui é o preço das coisas. Cara, a gente paga pelo menos 5 vezes mais do que a galera que mora lá nos Estados Unidos, porque a nossa moeda aqui no Brasil é desvalorizada. Então, um exemplo prático aqui com vocês, ó. 30 gemas é 10 reais. 10 e uns quebrados. Lá nos Estados Unidos, provavelmente é 2 dólares. Então, além deles ganharem mais, eles pagam mais barato. Então, isso já é uma injustiça para a gente que mora aqui no Brasil. Só que não é culpa da Supercell, é culpa da nossa moeda que não é valorizada. Então, eles ganhariam muito menos com o povo que joga aqui no Brasil. É por isso que fica mais caro. Outra coisa que eu acho injusto no Brawl Stars também são os timinhos. Dependendo da quantidade de troféus que você tem, mano, começa a ter muito timinho pra todo lado. E isso é justo? Na minha visão, não é. E mais uma vez, creio que não seja culpa da Supercell, né? É a galera mesmo que faz timinho no modo que não é pra fazer, no modo combate. Isso também é injusto na minha opinião. E mais uma coisa que eu separei pra vocês aqui. Dependendo da quantidade de troféus, se você for pro player mesmo, tiver lá no top, vou até colocar o rank aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o rank global, né? O Hira bateu aí 100 mil troféus, incrível. Quando você chega perto deles aqui, mano, começa a ter uma panelinha que a galera, tipo, cai no seu time e não joga pra você perder de propósito. Que panela é essa, cara? Na onde que tem injustiça nisso? Não tem injustiça nenhuma, então não é justo também. Não adianta nada se você for bom e cair com um cara que vai trollar seu time. Aí você teria que ter timinho pra evitar isso, né? Mas é uma coisa que é injusta também. Uma injustiça que eu não falei aqui, Lindones, que pra mim é a maior injustiça do Brawl Stars, é o maior erro, que é o balanceamento do jogo, mano. Eu acho o balanceamento do jogo muito ruim. Quantas vezes eu já caí com um cara com mais de 50 mil troféus, o trio todo, lá na Liga do Clube? E eu tenho 30 mil. Pô, 20 mil troféus a mais é muita coisa, muita diferença. Mas não só na Liga do Clube que tem essa diferença. Por exemplo, aqui no combate, né? Quando a gente pega um dia ruim, porque é de dia, né? Tem dia que só fica coisa boa, depois tem dia que só tem coisa difícil. Não sei se depende da hora que você joga, não sei. Mas quando tá ruim as coisas, a gente perde três seguidas, aí depois a Supercell coloca uma partida contra bots pra gente ganhar. Aí a gente ganha e volta a jogar com a partida normal. A gente perde de novo. Pô, tem dia que é assim. Se você vai analisar a conta das pessoas que a gente tá jogando, mano, não faz sentido a gente jogar contra elas. Na Liga Estelar eu não sei como que é, porque eu não costumo jogar Liga Estelar. Você pode deixar nos comentários. Mas pra mim, a maior injustiça do Brawl Stars é o balanceamento, que eu acho muito ruim. Percell, dá um foco no balanceamento aí. Sei lá, coloca uns 10 segundinhos aí a mais pra achar a partida. Não sei se isso atrapalha muito. Pô, mas tem que fazer alguma coisa nesse balanceamento aí, hein. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, mano, é a facilidade que nós temos aqui de upar os Brawlers. Faz mais ou menos três anos que eu jogo Brawl Stars e atualmente meus Brawlers, mano, todos eles são nível 10 ou nível 11, que são nível máximo. E eu tenho muita grana aqui, mais 100 mil, pra upar eles. E pontos de poder eu também tenho bastante lá. 26 mil eu posso resgatar nos passes antigos também, pra ter ainda mais. E eu não coloquei muito dinheiro no Brawl, não, tá? Foi mais ou menos umas duas vezes. No máximo três. Com aquela oferta especial que tinha. Na verdade, tinha aquelas ofertas de 5 reais, né, mano? Então, acho que eu coloquei mais vezes, mas era 5 reais, era bem pouquinho. E eu sempre comprava gemas, né, pra facilitar na hora de comprar o passe. Então, não gastei muito com o Brawl Stars. Praticamente fiquei full. Em três anos de jogo, eu não acho que seja muito. Por exemplo, o Clash Royale, que é da mesma empresa, mano. É muito difícil. Quem sabe, sabe. É muito difícil upar suas cartas lá no Clash Royale. É muito mais difícil, tá ligado? Quem joga o Clash Royale sabe, mano. É muito fácil você upar seus Brawlers aqui no Brawl Stars. Então, acho que é uma coisa boa. Um ponto positivo do Brawl Stars. Porque, pelo menos, você vai ter o Brawler no mesmo nível do que o seu oponente. Eu vou estar clicando agora no comunicado que o Brawl Stars fez. Sobre o novo Brawl Pass. Eu vou clicar aqui. O que eles querem com isso? Tornar o Brawl Stars mais divertido de completar. A maioria dos jogadores nem completam o passe. 85% não completa. Então, o Supercell quer fazer essa mudança também por conta disso. Pra galera completar o passe. Pra ele ficar mais legal. Segundo ponto. Dar mais flexibilidade à forma como se progride. Completa meio que eu já falei, né? Terceiro ponto. Tornar o Brawl Stars mais recompensador. Tanto pra quem comprou passe, como pra quem joga gratuitamente. Então, se você gasta dinheiro com o Brawl, vai ficar melhor. Se você não gasta, vai ficar melhor. Tá reclamando do quê? Lembrando que é muito fácil bar os Brawlers. Quarto ponto aqui. Melhorar a monetização do Brawl Pass. Para ajudar o jogo a crescer. Eu vi em um vídeo. Se eu não me engano, foi do Vinho. Ele falou que o Brawl Stars é o jogo mais jogado da Supercell. Só que é o que menos lucra. Por que o Brawl Stars é o menos que lucra, na minha opinião? Porque o público-alvo do Brawl Stars, a maioria, é os jovens. As crianças. E as crianças não têm dinheiro. Então, a galera que joga Clash Royale é mais velha. Então, eles têm dinheiro pra gastar com o jogo. Já do Brawl, não. Eles estão tentando arrumar isso pra ajudar, né? Então, vamos descer mais um pouquinho aqui pra gente ver a diferença do Brawl Pass. Ó, vamos lá. Em um ano de jogo, com o passe antigo, a gente ia ganhar 90 mil moedas, 28 mil pontos de poder, 540 gemas, 8 mil vales, 4 mil vales cromáticos. Mas agora, no novo passe, de 90 mil moedas, passou pra 96 mil. Isso se você não comprar o passe, hein? De 28 mil pontos de poder pra 30 mil. De 440 gemas pra 600. Então, querendo ou não, vai ser melhor. Uma coisa que eu não falei sobre o Brawl Pass, se a gente não gasta dinheiro com o jogo, a gente pode comprar por volta de 3 passes por ano. Eu não sei se você, comprando esses passes, você ganharia mais ou menos do que a forma que vai ser do ano que vem. Tem que fazer essas contas aí. Então, talvez, pra você que junta gemas pra comprar o passe, talvez receba menos itens, tipo bling. Mas depende, tem que fazer as contas certinho aí. E pra você que gasta suas gemas com um skin, não vai mudar nada. Na verdade, só vai melhorar, né? Você vai conseguir comprar as skins até as mais caras, né? De 299 gemas, 399 gemas. Lembrando que agora o passe vai ser todo mês. Uma coisa boa sobre o tema do Brawl Pass. Por exemplo, o trio da loja de presentes, que é o Edgar Quality Griffith. Se eu não me engano, posso estar enganado. Eles não têm um ambiente pra eles. Poderia muito bem, mano, vir um tema pra esse trio. Seria muito top. Aí os 3 ganhariam skins temáticas, tá ligado? Pô, ficaria muito bom. Eu super apoio o passe todo mês. E não necessariamente será lançado um Brawler todo mês, tá? Mas a Supercell ainda quer lançar de 10 a 12 Brawlers por ano. Então não mudaria muito. Então, lindões, respondendo a pergunta do início, o Brawl Stars vai ficar injusto com o novo Brawl Pass pago? Eu acredito que não. Por esse motivo, não. Mas é injusto por vários outros motivos que eu citei no começo do vídeo. No nosso caso do Brasil, por causa do preço das coisas, Por causa dos chiminhos, da galera que faz panela, por esses motivos. Mas pelo passe ser pago só por dinheiro, eu acredito que não. Até porque, eu também já falei, é muito fácil paus Brawlers. Mais uma vez, muita gente não gostou dessa atualização. Falou que o Brawl Stars vai virar isso, vai virar aquilo. O que que importa, na minha opinião? O Brawl Stars tá me divertindo? Pô, legal, mano. Tá certo isso aí. Do jeito que ele tá sendo agora, não tá me divertindo? Pô, aí eu paro de jogar, tá ligado? Então eu acho que o Brawl Stars vai melhorar muito com esse novo Brawl Pass, esse novo formato. Eu acho, porque ainda nem lançou. E eu peço que vocês não taquem pedra ainda, mano. Espera lançar, vê como vai ficar 100% certinho. Se você não gostar, para de jogar. Mas se você gostar, vambora, mano. Vamos jogar muito. Porque o importante, no final das contas, é a diversão. Você se diverte jogando? Qual que é a sua opinião sobre o Brawl Stars? Deixa tudinho aí nos comentários, que eu vou estar lendo depois, tá bom? Eu vou estar deixando um vídeo aparecendo aí do lado agora. Que eu te mostrei quais são os Brawlers mais e menos utilizados em cada modo do Brawl Stars. Se você quiser assistir, é só você clicar aí agora, beleza?